Nós tivemos avanços importantes nos quatro anos do governo do Tarso Gênero que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, a começar pela implementação da Secretaria de Política para as Mulheres, que não é só um símbolo. É importante porque foi por ali, pela instigação que a Secretaria fez internamente no nosso mandato do governo do Tarso, que foi possível constituir políticas importantes que são referências, inclusive, para o nosso país, como, por exemplo, a Patrulha Maria da Penha, o aumento nas delegacias especializadas no atendimento às mulheres vítimas, o fortalecimento da rede Lilás, os mecanismos de comunicação, de denúncia, tudo isso aconteceu fruto também do debate e da necessidade que tinha, claro, mas do debate que a Secretaria construiu em torno dessa possibilidade. Então, fruto desse mecanismo que nós constituímos, eu acho que nós podemos atender muito mais mulheres que são vítimas no Estado e que muitas delas não denunciam os agressores porque não encontram por parte do Estado a mão que possa protegê-las. Então, considero que nós tivemos conquistas, mas nunca é demais falar muito aquém das necessidades que o nosso Rio Grande tem. O relatório do Lilás, então, é um documento que traz os números, estatísticas e traz a opinião de especialistas, ativistas, militantes que falam e apontam o caminho de como a gente vai ter mais política de proteção às mulheres. Esperamos, sonhamos, temos esperança que esse documento, o relatório do Lilás, seja também um balizador e um indicador de mais políticas públicas por parte dos gestores do nosso Rio Grande do Sul. Obrigado. 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 Obrigado.